Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês aqui um caso clínico, uma história para vocês real de um paciente que veio essa semana, uma criança de 5 anos, que levou uma picada de abelha o ano passado e teve uma parada cardíaca. Então a criança chegou roxa, ela já tinha levado picadas antes, primeiro inchou lá um local, depois inchou já um membro inteiro, depois teve falta de ar. Agora, na vez que ela levou a última picada, ela teve uma parada cardíaca. Conseguiu chegar ao hospital, foi feita adrenalina, que é uma medicação que reverte esses casos de alergia extrema e ela foi salva. A equipe médica, de parabéns, conseguiu salvar essa criança. Essa criança veio para mim o ano passado e a gente já com indicação do médico para fazer dessensibilização. Então, muito importante, fica comigo, você conhece alguém que tem alergia à abelha, isso tem tratamento. O tratamento é feito com vacinas dessensibilizantes. Então, essa criança começou a tomar o próprio veneno em doses muito baixinhas, é assim que é feito durante um ano. Com 11 meses de tratamento, então o mês passado, o pai veio esse mês para consulta e me contou Doutor, o mês passado ele levou uma picada de abelha. Nós ficamos de alerta, todo mundo, já deixamos tudo no jeito para ir para o hospital. Ele ficou desesperado porque achou que ia começar a doer e começar a ter falta de ar e a gente viu que não teve reação nenhuma. E ele nem foi para o hospital. A gente sempre orienta que vá para o hospital, mas nesse caso a criança teve reação zero. Isso existe, doutor? Sim. É assim que existe. É assim que faz tratamento de picada de abelha, picada de marimbondo, de vespa, mutuca. Esses insetos têm potencialidade de fechar a garganta e esse tratamento existe. Essa família tem que ter adrenalina com ela e tem que fazer a vacina dessensibilizante. Esse é um caso de sucesso e a gente atende 3 a 4 dias, todo dia, de pessoas que quase morreram com picada de abelha, picada de marimbondo, gente que comeu camarão e fechou a garganta, gente que não pode tomar leite, que tem reações alérgicas fortes, que come ovo e fecha a garganta. E é com esse tratamento dessensibilizante que é feito isso aí. Se você gostou desse vídeo, encaminha. Se você conhece pessoas que têm esse tipo de alergia, encaminha esse vídeo porque você pode estar salvando uma vida. Um abraço. Fiquem com Deus.